Galera, uma coisa importante mostrar pra vocês, tem muita gente que acha que limpar a arma toda vez que usa não é importante. Não sei se vocês conseguem ver, é já começando a oxidar. Isso aqui é tudo prato, ó, esse nomezinho aqui da CBC e o nome nitro. Já tá começando a oxidar. No cabo, ou geralmente a gente pega, ó, bem aqui, tá marronzinho. Isso é um problema que se você não ter cuidado, acaba com a sua arma. Essa minha aqui eu deixei duas semanas sem limpar ela, né? Só pra te mostrar pra vocês. Eu tô usando aqui o WD-40, fazendo propaganda, mas é um dos melhores que tem. Eu não indico jogar em cima, porque também não tem essa necessidade. Você pode pegar, só com a mão aqui, pegar uma pedaço de folha de papel. Dá uma... Pode ser até menos que isso que eu botei, porque a sua mão tá meio complicado. Você vem aqui e passa. Ó, pra você ter ideia, ó, provavelmente não vai sair. Já penetrou tanto na parte do aço que não sai, ó, tá vendo? Eu passei e mesmo assim continua com as manchazinhas. Deixa eu dar... Deixa eu ver se... Deixa eu ser um pouco mais forte aqui. Pra você ter ideia. Quase três semanas, ó. A cor que fica. Só pra vocês terem uma noção de como isso não é legal. Ó. Ficou todo manchado. Isso aqui, além de dar uma ficar esteticamente mais feia, né? Que parece uma arma velha. E essa arma é nova. Novinha. Ficou sujo, ó. Caso se você for vender a arma, você já não vai conseguir... Isso aqui, o cara já vai olhar e vai dizer assim... Ah, é uma arma que o cara não... Não zela ela direito, né? Só pra você ter ideia. Por isso que eu digo. É importante... Você tá sempre limpando. Eu deixei puro só pra poder fazer o vídeo e mostrar pra vocês. Eu não tenho... Plano de vender minhas armas de jeito nenhum, né? Mas só pra dar uma dica pra galera. O quanto que é importante tá limpando ela. Isso aqui tá bem superficial. Só em cima. Mas com o tempo vai desgastando essa parte que é de ferro. Que é de aço. O importante é você... Uma dica é sempre quando você armar, quebrar ela pegando aqui. E é quase... É difícil você não pegar aqui no cano dela quando você tá caçando. Quando você tá atirando. Tiro ao alvo. É muito difícil. Mas a dica que eu dou é essa. Foi... Foi caçar. Foi dar uns tiros esportivos. Terminou. Procura um... Procura um... Reserva a vida útil. E é também a questão da estética da sua arma. Se no caso você um dia for vender ela. Ok? Abraço moçada. E aí... E aí...